Na tarde desta quinta-feira, o presidente do Atlético, Sérgio Sete Câmara, e seu vice, Lázaro Cândido da Cunha, receberam jornalistas aqui no auditório da sede do clube, no bairro de Lourdes. O mandatário Alvinegro fez um balanço de sua gestão até aqui e confirmou que não será candidato à reeleição no processo eleitoral marcado para o dia 11 de dezembro. Confira agora na TV Galo os principais momentos da entrevista do presidente. O Alexandre, além de ser meu amigo, é sem sombra de dúvida o melhor diretor de futebol do Brasil. Todo mundo quer profissionais de esquilate. E aí ficam criando ou especulando em cima disso. O atleta está incomodando, essa é a grande verdade, e aí começam a aparecer esses engraçadinhos aí, fazendo esse tipo de colocação completamente mentirosa. Em um dado momento, quando eu realmente notei que a situação do clube não andava bem, eu procurei o Rubens Menin e disse a ele, Rubens, nós temos aí uma arena que está sendo construída, o Atlético tem uma situação financeira complicada, mas ela está sendo administrada aqui com muita dificuldade. mas nós temos que pensar em que Atlético nós queremos, como nós vamos inaugurar a nossa arena. Nós podemos correr risco até de cair para a segunda divisão. Nosso time realmente não era um time que desse, digamos assim, muita credibilidade ao torcedor. E, de fato, tivemos um ano ruim. Ele, então, abraçou esse projeto. Acho que talvez esse tenha sido um dos grandes méritos na nossa administração, conseguir trazer a família Menin para dentro do Atlético. Ele, em seguida, também trouxe outras pessoas, como o Ricardo e o Renato Salvador, para compor esse grupo, que começou, então, que arregaçou as mangas e começou a colocar o Atlético num caminho de profissionalização que, hoje, eu garanto para vocês, poucos clubes do Brasil têm. Bem, neste ano de 2020, com o apoio do Rubens Menin, dos nossos investidores, nós, então, resolvemos fazer altos investimentos no nosso elenco. Trouxemos, como eu disse, o melhor diretor de futebol do Brasil, um dos melhores treinadores de futebol do mundo, que é o Sampaoli, e fizemos investimentos certeiros em jogadores, a grande maioria jovens, que vão trazer retorno para a gente, aliás, já estão trazendo retorno em campo, e, com certeza, estarão também em retorno financeiro no futuro. Nós recebemos o nosso elenco em 2017, e ele valia aproximadamente, isso são análises feitas até com a própria ajuda do Alexandre e de outras pessoas, não tem, assim, um dado técnico efetivo, mas são avaliações que foram feitas por pessoas que conhecem. O valor do elenco era de aproximadamente R$ 190 milhões. Em 2019, o nosso elenco teve, então, uma elevação e pula para R$ 390 milhões. E agora, nesse final de ano, já com a ajuda dos investidores, nós temos um elenco avaliado em torno de R$ 717 milhões. Então, isso tudo explica esse investimento que foi feito. É, para mim, uma honra ter contribuído nessa função de diretor jurídico, e depois, como diretor jurídico, mas sem nominar, porque eu sou vice-presidente, então, não posso ser, ao mesmo tempo, diretor, mas sou coordenador, digamos assim. E prometi que entraria no Atlético e sairia do Atlético, qualificando especialmente o sistema jurídico. E o sistema jurídico está vinculado às outras coisas. E o Atlético, ele mudou completamente, completamente de prateleira, completamente, desde que eu pisei aqui. Não sou só eu. Tem tanta gente, tem gente que contribuiu aqui e já partiu. O Bebeto, por exemplo, que deu a sua contribuição, e outros já partiram, conselheiros que morreram, pessoas que deram a alma para o clube, num determinado contexto. Qual era o contexto para ele contribuir? O contexto que, sob a direção da presidência do Sérgio, deu, era um contexto difícil, porque tinha que mexer em determinadas estruturas, e que não é fácil. Não é fácil. Então, a gente, no caso meu, terminando aqui, e já tinha afirmado, já mais de uma vez, que chegou o momento, amanhã eu posso eventualmente prestar uma consultoria, não sei, vamos ver, vamos conversar nessas coisas, o que eu não quero é cargo eletivo, porque eu acho que isso já deu. essa conjunção de implementar no clube uma administração profissional, com mecanismos de controle, com auditorias, profissionalizando o clube, nós ainda estamos longe de chegar onde a gente quer, mas esse talvez tenha sido o grande legado nosso. Nós mudamos a história do Atlético, nós saímos de um quadro meio amador, e colocamos o Atlético hoje, com certeza, entre os grandes clubes do Brasil, em todos os aspectos, seja no futebol, seja também na questão profissional, de mecanismo de controle, etc. A entrevista completa do presidente Sérgio Sete Câmara, e seu vice, Lázaro Cândido da Cunha, você pode conferir no canal da TV Galo, no YouTube.